No começo era Eu quem não queria Ela sempre me dizia Que era eu o seu amor Me falava de um jeito Tão carente Você foi tão envolvente Com seu beijo arrasador Essas coisas Acontecem de repente É que a gente diz que sente Quando eu se apaixonou Mas eu sei Quando dói a sua ausência Não é tamanha indiferença Só mais essa aí não Ao vivo aquela casa de Portugal A melhor casa de forró de Teleção Polícia Sobre direção Charles do Teclaro E Pedro Calça apertado Bota longa Minha camisa é da tarde Meu chapéu americano Meu calado é manga larga Que é o meu trete rebaixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda do saia Que gosta de uma folia Que é a folgada Que é a folgada Que forró Vai até vai onde? Vai onde? Faz tudo de um rabo de saia Esqueço que é caçado Mas se ela se apaixonar Charles você diz Tchau, obrigado! É que nós é calvói O jeito é envolvente Olha que o beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é calvói A pegada é mais quente A mulher que não gosta do Charles Ela é louco Essa é a moda do saia Que gosta de uma folia Que é a folgada Que é a folgada Que forró Vai até raiar o dia Eu gosto de um rabo de saia Esqueço que eu sou casado Se você se apaixonar Vou dizer Tchau, obrigado! É que nós é calvói O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é calvói A pegada é mais quente A mulher que não gosta Você é doido ou é doente Oei! É que você é doente